Quero justiça em nome do meu filho. Ele me abandonou e fiquei sem nada. Só quero o que é justo, nada mais. A sua voz deve ser ouvida e seus direitos respeitados. Se você teve seu direito violado, procure um advogado. Advogado. A voz do cidadão. Acesse o site vozdocidadão.org.br A voz do cidadão.